Que é o Tenente Brigadeiro Joseli, que eu até conheço o Joseli, né? Ele é de duas turmas abaixo da minha na Força Aérea, tá? Eu fui instrutor para a turma dele lá na Academia da Força Aérea. Eu como oficial e eles como cadete. Eu lembro ali que o STM não é STF, tá? São dois órgãos bem diferentes, tá? Enquanto o STF tem 11 ministros, né? O STM tem 14. No STM dos 14, 9 são militares, oficiais generais 4 estrelas e 5 civis, tá? Já no STF, todos sabem, são 11 civis. Então, esse negócio de pizza por causa de presidente de Supremo Tribunal, não se aplica ao STM, é bem diferente, tá? Lá o que se aplica é o respeito à Constituição, que são os militares, maioria lá no pleno deles, respeito à Constituição, tá? Então, esse negócio de dar em pizza porque o presidente foi piloto do Lula, o José Lee, realmente foi. Na época que o Lula era presidente, ele era piloto do Boeing, do Grupo de Transportes Especial. Mas isso não significa nada. Ele tem que honrar como presidente a Constituição, como todos os ministros lá honram, principalmente os militares. Sobre essa situação desse áudio que você fez referência aí, Ari, eu estou acompanhando atentamente essa situação, até postei acima, tá? Esse advogado lá, procurador lá do norte, entrou com essa peça na Procuradoria Geral Militar, tá? E a Procuradoria acatou e mandou para o STM, tá? O STM acatou a denúncia, tá? E já até estabeleceu o relator que é esse cidadão aí nesse vídeo acima que eu coloquei, tá? Aí é essa situação, tá? Eu acho que é mais uma medida. Daí vocês entendam o porquê do silêncio do Bolsonaro, né? Por mais que ele seja o comandante em chefe das Forças Armadas, tá? Ele é presidente de um poder de governo, tá? Que é o executivo. Ele e o ministro da defesa, que é ministro de um poder de governo, tá? As Forças Armadas são poder de Estado, não de governo. O 142, em que pese que fala do comandante supremo, mas a competência do 142 é atribuída às Forças Armadas, tá? Que é a garantia dos poderes, tá? E a manutenção da lei e da ordem, tá? Então, é competência das Forças Armadas, tá? Não precisa nem de acionamento do comandante-chefe presidente da República. Porque se for inconstitucional, por mais que ele acione, elas não vão fazer nada. Todos se recordam na época da Dilma, tá? Do impeachment, do pré-impeachment da Dilma, ela acionou o general Vilas Boas, comandante do Exército, para ativar o 142, para parar o processo de impeachment dela. O general foi bem claro, né? Naquela ocasião. Não vamos parar porque é constitucional. Se fosse inconstitucional, pararia. Mas, sendo constitucional, não. Então, em que pese que Bolsonaro seja o comandante supremo, uma competência de garantia da lei e da ordem, são das Forças Armadas, tá? Muita gente fala em estado de sítio, estado de exceção, tá? Estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, é quem não leu a Constituição. Esses três estados são estados de exceção no Brasil, tá? E todos os três precisam de aprovação do Congresso, tá? Já o 142, que é a garantia da lei e da ordem, não precisa aprovação de Congresso, tá? É intervenção federal? Não deixa de ser intervenção militar? Não deixa de ser, mas não está previsto na Constituição intervenção, tá? No artigo 142, diz tão somente competência. No ano passado, o general Elenco, numa coletiva de imprensa, foi questionado sobre isso. Como que as Forças Armadas atuariam para cumprir a competência delas de garantia da lei e da ordem? O general Elenco foi curto e grosso. Isso é da atribuição do ministro da Defesa, que é o comandante operacional delas. Porém, eu vou mais além, a atribuição dos três comandantes militares, tá? Por isso é que a junta militar, em abril de 1964, uma junta militar dos três comandantes assumiram o governo em 1964 e depois passaram para o eleito pelo Congresso, que foi Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar eleito pelo Congresso Nacional. Então, na minha opinião, tá? Bolsonaro está calado? Está calado, porque a decisão agora está entregue às Forças Armadas. Porém, antes dessa decisão, é importante que todos os meios legais sejam esgotados. E os meios legais hoje, não adianta meio legal do STF, meio legal da parte do STM. Então, começou a ocorrer. O STM, que muita gente desconhece, nunca ouviu falar, e fica calado, começou a ser acionado e começou a atuar. Então, eu defendo muito a situação do princípio da surpresa numa ação de guerra. E nós estamos em guerra. Então, é muito importante que as pessoas que participam dos grupos aí, ninguém sabe de nada, porque o assunto está sendo tratado por alto grau de sigilo. Que fique bem claro. Isso não é vazado. Então, quem disse conversou com A, com B, pode até ser verdade, mas com quem conversou é narrativo. É hilariante essas informações que o povo publica aí. Então, o importante é realmente acreditar e confiar na competência dos estrategistas militares que estão traçando todas as ações a serem tomadas dentro de uma análise estratégia de guerra, análise de situação, aplicação de um procedimento A, para aceitabilidade, praticidade e adequabilidade, que a gente aprende no meio militar, para identificar as ações possíveis para combater situações. Isso tudo já foi feito, já está tudo preparado. Agora, é aguardar o momento certo de disparar ou não. Que fique bem claro. Outro assunto que eu queria dizer aqui, que tem muita gente, não, já anteciparam a diplomação do dia 19 para o dia 12, e agora já tem gente dizendo que anteciparam para hoje. Eu estou morrendo de rir, eu quero que antecipe mesmo, já devia ter diplomado. Porque na hora que diplomar, caracteriza o crime do STF. Porque pela lei eleitoral, não pode diplomar se houver algum assunto subjúdice. Isso, inclusive, está nessa peça desse procurador que deu entrada no STF. E também a peça do Partido Liberal, que deu entrada também, e o Alexandre de Moraes simplesmente descartou e ainda puniu, multou o Partido Liberal. Então, vamos aguardar, vamos nos manter à frente dos quartéis. É muito importante isso. por que a frente dos quartéis? Porque nós precisamos mobilizar e continuar fomentando a mídia internacional. É muito importante que ela publique lá fora o que está acontecendo no Brasil e o que o povo está pedindo no Brasil, SOS, Força da Márdia e tudo mais. Essa é a verdadeira razão do povo nos quartéis. E a outra razão é a segurança. Porque se for tomada uma medida forte, não tenho dúvida, nós vamos ter quebra-pau nas ruas. E em área de quartel é área de segurança. Ninguém vai querer atacar patriotas em área de quartel, porque o Exército vai cair de pau neles. Um forte abraço e boa noite.